Eu vivo do YouTube há mais de 8 anos e de uns anos pra cá eu comecei a explicar a estratégia replicável que eu desenvolvi pra crescer um canal do zero, ganhar inscritos todo santo dia e a melhor parte de todas. Ganhar dinheiro com seu canal mesmo que você tenha poucos inscritos e sem depender do AdSense, que é a monetização padrão do YouTube. E todo dia chegam pessoas novas aqui no canal que não conhecem essa estratégia e que ainda acham que precisa viralizar ou que precisa de centenas de milhares de inscritos pra conseguir viver de YouTube. Pois bem, isso aí é coisa do passado. A gente tá vivendo no futuro do YouTube e você não precisa mais de canal grande pra conseguir viver de YouTube. E nesse vídeo daqui eu vou te mostrar como funciona a minha estratégia milionária de YouTube. Que funciona mesmo que você tenha canal pequeno. Opa, aqui é o Jopa e o meu objetivo é ajudar você a mudar de vida com YouTube igual eu mudei. E uma das coisas mais tristes que eu vejo nos YouTubers iniciantes é que eles já começam em desvantagem pelo simples fato de não quererem estudar sobre YouTube ou de assistirem vídeos como esse daqui que você tá assistindo agora com dicas de como funciona a plataforma, com dicas de estratégias pra crescer no YouTube. E uma das primeiras coisas que você precisa aprender quando você tá começando no YouTube é que existem dois tipos de canais e escolher o tipo de canal certo é muito importante pra você dar certo no YouTube. E os tipos de canais são os canais de entretenimento e os canais de educação. Os canais de entretenimento são aqueles canais que você assiste pra relaxar, pra se divertir, pra dar uma risada. Como por exemplo, o canal do Casimiro, o canal do Diogo Defante, que eu sei que nem todo mundo gosta. Canais de vlogs, inclusive uma dúvida que eu tenho, né? Alguém ainda assiste canal de vlog hoje em dia? Comenta aqui embaixo se você ainda assiste e qual que é o canal que você assiste. Eu tô curioso de verdade pra saber isso daqui. Mas, continuando, os canais de educação, que eu escrevi educacão, vamos colocar aqui, ó. São canais onde você vai tirar alguma dúvida, você vai resolver algum problema que você tem, você vai aprender sobre algum tema que você tem interesse. Então, por exemplo, tem o canal do Primo Rico, se você quer aprender sobre finanças. Tem o canal do Renato Cariani, se você quer aprender sobre musculação. O do Mohamed Indy, se você quer aprender sobre culinária. E tem também aqui o canal, se você quiser aprender sobre YouTube, se inscreva aqui, se você ainda não for inscrito. E qual que é o problema aqui? Esses dois tipos de canais têm uma diferença extremamente importante entre eles. E você precisa escolher o tipo certo pra começar no YouTube. Porque se você escolher o tipo errado, é a mesma coisa de escolher fracassar no YouTube. Veja bem, se você for começar com o canal de entretenimento, você vai depender muito de talento. Ou seja, você precisa ser uma pessoa carismática, uma pessoa que sabe entreter bem o público, que sabe pegar a atenção da pessoa e manter a atenção das pessoas. E, infelizmente, esse é o tipo de coisa que não é replicável. E eu fico bem triste com o fato de que a maioria dos iniciantes não sabem disso e começam justamente por aqui, a coisa mais difícil de todas. Sendo que, se você começar no nicho de educação, existe sim uma estratégia replicável que dá pra você usar... Eita, isso aqui não vai sair não. Que dá pra você usar, mesmo que você esteja começando do zero, que não tenha experiência. E é isso que eu vou te ensinar a partir de agora. Ter um canal de educação não significa ter um canal de matemática, português, ou de como ensinar alguém a passar em concurso público. Até pode ser essas coisas, mas não significa necessariamente só isso. Eu já dei alguns exemplos aqui. Mas significa que você precisa definir um nicho, ou seja, um tópico principal pra você sempre abordar dentro dos seus vídeos. Então, seguindo com os exemplos que eu dei, no canal do Primo Rico, o tópico principal, ou seja, o nicho é falar sobre finanças, no do Kariane é falar sobre musculação, no do Mohamed é falar sobre culinária. Inclusive, no final desse vídeo, eu vou mostrar o canal de um aluno meu, que é um canal pequeno, que fala sobre um tópico bem diferente, assim, você vai se surpreender, e mesmo assim, ele consegue viver de YouTube. Então, presta atenção pra você descobrir qual canal é esse. O importante agora é você entender que quem tenta falar pra todo mundo, acaba falando com ninguém. E que, se você tiver um tópico bem definido no seu canal, vai aumentar muito as chances das pessoas terem interesse no que você tem a falar, e é isso que você quer, tá? Você quer que as pessoas tenham interesse no que você tem pra falar. A próxima coisa que você precisa aprender é como ter ideias de vídeos. Ter ideia de vídeo é muito fácil, tá? O difícil é você ter ideia de vídeos que as pessoas tenham interesse de assistir. E a melhor forma de você achar essas ideias, que são boas ideias, é você descobrir o que as pessoas estão pesquisando. Existem várias formas de você descobrir isso, e a mais rápida de todas é você vir aqui na própria barra de pesquisa do YouTube e pesquisar algo relacionado ao seu nicho, ao tópico que você quer falar dentro do seu canal. Então, por exemplo, se eu quiser falar sobre investimentos financeiros, sobre finanças, e eu colocar aqui como investir em ações, e der uma barra de espaço aqui, simplesmente digitar e apertar a barra de espaço, todas essas sugestões aqui do próprio YouTube são coisas que as pessoas estão pesquisando. E tudo isso daqui pode virar ideia de vídeo, tá? É uma ideia de vídeo, e é uma ideia boa, porque são ideias que as pessoas estão pesquisando. Você também pode usar programas como o Ubersuggest e fazer a mesma coisa, é só vir aqui nessa parte de ideias e palavras-chave, e ele vai te dar um monte de ideia, que também são coisas que as pessoas estão pesquisando. E esse outro site daqui, o Answer the Public, que faz a mesma coisa. Eu digitei a mesma palavra-chave, e aqui ele dá um monte de ideia. Com essas informações daqui, você sabe exatamente o que as pessoas estão pesquisando, ou seja, você sabe o que elas têm interesse. E se você criar vídeos sobre esses tópicos, sobre o que as pessoas estão pesquisando, sobre o que as pessoas têm interesse, você vai estar muito mais direcionado, e vai ter muito mais chance de dar certo no YouTube. Então, o que você precisa fazer agora, é justamente criar vídeos, tirando essas dúvidas, resolvendo esses problemas que as pessoas estão pesquisando no YouTube. Inclusive, além de mostrar o canal do meu aluno, eu também vou te mostrar o canal de um cara que faz isso daqui muito bem, ele já conseguiu mais de 3 milhões de inscritos, ele faz milhões de valorizações por mês, seguindo justamente essa estratégia. Antes, eu quero te dar uma dica extra. Eu sempre falo que a melhor forma de você ganhar dinheiro no seu canal do YouTube, é indicando como afiliado, ou vendendo seus próprios produtos. E, uma excelente forma de você vender os seus próprios produtos, é usando a Nuvem Shop, que está patrocinando esse vídeo. Com a Nuvem Shop, você pode criar a sua própria loja virtual, para fazer dropshipping, por exemplo, que é uma estratégia de vendas, que você não precisa de stocks. E é excelente para quem está começando. E olha só que legal, se você clicar no primeiro link aqui na descrição, ou no comentário fixado, você terá 30 dias grátis para testar a Nuvem Shop, criar a sua própria loja virtual, e lá também tem vários cursos gratuitos, te ensinando como fazer dropshipping, como configurar toda a sua loja, para começar do zero. Se depois desse período, você quiser continuar com a sua loja, você terá 25% de desconto, no pagamento do seu primeiro plano pago. E assim, o preço normal já é super, super justo, então, com esse desconto, fica melhor ainda. Então, clica no link aqui abaixo, e aproveita essa oportunidade. Muito obrigado, Nuvem Shop, por patrocinar esse vídeo. Agora sim, vamos voltar ao que eu estava falando. Esse daqui, é o canal do Leandro Twin. E o que ele faz aqui, é muito simples. Ele cria conteúdo, tirando dúvidas das pessoas. E, os vídeos não são mega editados, é uma coisa extremamente simples. O principal aqui, o foco dele, é justamente tirar a dúvida das pessoas. Se você olhar aqui, você vai ver que, nem todo vídeo dele, se sai tão bem assim, para um canal, que já tem aí, quase 3 milhões de inscritos. Esse daqui tem 5 mil views, esse daqui também, esse daqui também, esse daqui tem 17, esse daqui, já tem 57 mil, esse 24 mil. Parece que o canal, está indo mal, né? Parece que ele flopou, não está dando mais certo. Sendo que, qual que é a magia aqui? Quando você tem um canal, de educação, ou seja, focado em tirar dúvidas, das pessoas, é muito mais fácil, de você ganhar, a atenção das pessoas, ou seja, você não precisa ser, um grande mestre, da edição, o que é perfeito, para quem está começando agora. E além disso, como as pessoas, estão sempre pesquisando, no YouTube, vai ter sempre gente, encontrando os seus vídeos, porque os seus vídeos, estão lá no YouTube, eles estão aqui no YouTube. Então, não importa quanto tempo passa, as pessoas que vão encontrando, o seu conteúdo, vão encontrando sempre, daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a um ano, e aí você tem, esse efeito daqui. Esse site aqui, é o Social Blade, e você consegue ver, algumas informações, que não dá para ver, no próprio YouTube. E se você olhar, o Social Blade aqui, do Leandro Twin, você vai ver, que nos últimos 30 dias, ele fez mais de 6 milhões, de visualizações, e ganhou mais de 40 mil inscritos. E se você olhar aqui, você vai ver, que é bem consistente, tá? No mês ruim, entre aspas, ele está fazendo aqui, mais de 4 milhões, de visualizações, e no mês bom, ele fez aqui, 9 milhões, de visualizações. Essa estratégia, que o Leandro segue, é a mesma estratégia, que eu sigo, e foi justamente ela, que me fez ganhar, mais de 1 milhão de reais, só de AdSense, com esse canal, daqui. Você não achou, que eu ia chamar, de minha estratégia, milionária de YouTube, à toa, né? Sendo que tem mais coisa, tem coisa mais importante, ainda, que é o seguinte, o AdSense, é a pior forma, de ganhar dinheiro, no YouTube. E se você tem um canal pequeno, vai ser mais difícil ainda, que você consiga ganhar dinheiro, com o AdSense, que é esse pagamento padrão, aqui, do YouTube. E aí, você pode estar se perguntando, mas beleza, se o AdSense, é a pior forma, eu tenho um canal pequeno, não vou conseguir ganhar, bom AdSense, eu não vou ganhar bem, com o YouTube, como que eu faço, para ganhar dinheiro, no YouTube, com um canal pequeno? A melhor forma, de conseguir monetizar, um canal pequeno, e viver desse canal, é você fazer indicações, como afiliado, em todos os seus vídeos, podem ser produtos físicos, produtos digitais, ferramentas, e eu sei que muita gente, tem preconceito com isso, porque não entende muito bem, como funciona, e acha que, afiliado, é só quem vende curso, de marketing digital, por exemplo. E justamente, por causa disso, para te mostrar, que isso não é verdade, eu vou te deixar, com esse vídeo daqui, onde eu mostro, o canal, de um aluno meu, que vive do canal dele, um canal pequeno, aquele que eu tinha comentado, no começo do vídeo, falando sobre um tópico, bem diferente, vai lá assistir, que é muito da hora, esse vídeo, eu analiso o canal dele, e mostro exatamente, como funciona, essa parte de ganhar dinheiro, como afiliado, no YouTube. Tu já se inscreveu, né? Vamos meter essa? Acabou. Quack. 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 Obrigado.